Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus e eu acho que vou ter que mexer nisso aqui eu vou vai estragar muita comida aqui vai estragar muita comida não vai ter como ó só para vocês parar para pensar ele ainda tá comendo o omelete que tá caindo aqui ó ela tem 32 mil calorias de omelete esse aqui não vai estragar mas a quantidade de ovos e tem aqui dentro já de novo olha isso não tem como esses ovos aí não vai não vai ter como fora isso os filé de pacu que estão caindo aqui também né diz no resina atualmente eu já tô com 154 kg aqui os pacus aparentemente deu deu bom aqui está dando como lotado ainda mesmo tendo diminuído para 10 tá vendo nasceu 10 pacu de uma vez e caiu lá bom então e aqui deu como lotado deixa eu ver se tem pacu que já tá idoso aqui ó vamos ver esses pacus aqui ó e é já tá quase morrendo todos esses que são adulto aqui dentro e já estão praticamente morrendo tá lá ficou tudo adulto agora de uma vez ó os pacus lotado eles continuam se reproduzindo então o que acontece dessa forma aqui eu sempre vou ter 10 pacu lá dentro eles vão nascer praticamente na mesma no mesmo time eu acho que dá para manter assim eu acredito que dá para manter assim tá aqui por enquanto vamos deixar dessa forma tá tá funcionando tá produzindo bastante ovos tá repondo tá tudo ok né até mesmo que se aumentar muito a quantidade para ficar aqui dentro aqui a a a quantidade de sementes aqui não não vai suprir né tá vendo a semente indo embora semente vem cai aqui e aqui embaixo que disponível já entra aqui ó tá vendo ó semente já tem semente aqui dentro né agora os pacus comem mais sementes do que eles comiam antigamente antigamente eles comiam 300 gramas mas agora eles realmente comem uma semente por ciclo então o que que eu vou fazer vamos lá no asteroide principal eu vou fazer aqui a área de ah tá dormente ó ficou dormente o vulcão aqui vamos abrir já ele certo e já vou colar aqui a blueprint do vulcão e a gente vai usar essa área aqui só colar aqui ó já tá no vácuo não vai ter problema nenhum assim e aí a gente tira aqui estruturas para entrar por aqui e entrar por aqui certo é será que tá mandando ainda recursos para cá eu tô com esse probleminha de recu a filha da mãe maledetos animais e já colocar um cabra desse aqui né colocar um cabra desse aqui ó é feito de óbvio ele vai manter a temperatura aqui para sempre se eu não me engano colocar um aqui ó de termita porque aqui a temperatura tá 165 dá para fazer até de eu vou parar de ter esse problema com eu já só devia ter feito faz tempo né que às vezes a gente vai e é normal esquecer coisas simples tá é normal normalmente você dá muita atenção porque é de fato importante as coisas simples você termita vai fazer aqui e aí agora toda vez que cair meteoro aqui ele vai ele já vai limpar aqui para mim é eu quero mandar para lá passar por aqui dá vou construir uma escada aqui pois pior construir escada dessa dessa forma é horrível é melhor trazer o cano por aqui e subir o cano e levar para cá levar para lá um pouco de super resfriante deixa eu ver aqui como é que tá a situação que eu ver aqui embaixo aqui onde é que eu produzo meu super resfriante meu vulcão de deusica aqui né quebrou tudo aqui olha que beleza ae potência é que eu vou entrar aqui agora que é isso no chão nossa é alumínio derretido mano depois eu mexo com isso aqui é cadê como é que tá aqui minha produção não é termita no caso seria super resfriante ah tá falta ouro o restante eu tenho tudo ok eu vou levar para lá o super resfriante que eu já tenho mesmo e que eu tenho bastante super resfriante ó se eu colocar uma bomba aqui eu consigo tirar daqui tranquilamente é que eu não consigo já colocar em garrafa aqui mas mesmo que eu em garrafa eu não consigo mandar para lá né porque aí eu sou obrigado a jogar aqui para dentro de qualquer forma e eu não preciso de muito e é que eu não quero só resfriar lá eu quero congelar é eu preciso tirar de alguma maneira esse super resfriante daqui meter uma bomba aqui dentro colocar uma bomba aqui ó e aí eu vou levar no cano normal mesmo mais rápido de construir só que não pode ser para cá vou ter que passar por aqui ó por aqui por aqui vamos até lá aqui nós temos um outro problema eu vou conseguir construir aqui tá mas eu dou um jeito ele vai subir por aqui vir para cá encaixar aqui certo tem eletricidade aqui tem que ter que providenciar que lá vai dar problema com certeza lá vai dar problema de temperatura é muita comida que vai ser produzida lá a árvore já tá praticamente não dando conta mas o mais importante é manter a árvore produzindo sem parar isso resina que é é um dos materiais mais complicados do jogo para falar a verdade eles conseguem construir até onde eles conseguem construir aqui sim eu posso de bombeiro aqui vamos dar um pouco mais de prioridade nessa construção aqui vai isso aqui e aqui tá aí no pacote 200 em 200 quilos tá uma uma um cano desse cheio já vai ser o suficiente já temperatura aqui ó já tá indo para lá muito gelado tá vamos voltar lá agora aqui aqui como é que vamos gelar essa comida tem que fazer um bloco gelado e eu vou utilizar essa área aqui ó passar o caneco do Mauro aqui acabou de virar o ciclo vamos tentar passar o caneco para ver se o jogo caixa se crachar acabou de virar o ciclo ops tirei foto em vez de passar o caneco do Mauro aí e pelo visto tem tudo vai ficar presa aí viu a não vai porque as escadas aqui então vai começar a desmontar já as escadas tirar todas essas escadas daqui essas daqui também e aí a gente vai vendo o que que tá faltando de material e com certeza deve ser rocha ígnea né infelizmente ainda não tem uma maneira no jogo de você transformar abissalito em alguma coisa realmente útil né o abissalito ele é entre algumas receitas atualmente mas é isso já existiu uma época no jogo que você poderia utilizar o abissalito para construir blocos era extremamente roubado né que o abissalito como vocês sabem ele tem propriedades aí muito especiais e continua chegando pacotes né aqui ó continua chegando pacotes deixa eu tirar esse plástico daqui já para não ter problema e eu preciso colar de novo a blueprint aqui em cima né deixa só eles remover o restante das escadas que faltou e aí eu colo mais uma vez até que ainda tem amálgama de ouro duas toneladas já teria deixado igual fiz no episódio passado ter deixado passar um tempo trazer mais material para cá é mas agora já foi agora a gente vai se virar deixa eu ver lá se já tem uma uma mangueira cheia de não ainda não ainda não vieram construir aqui essa área aqui ó mas essa aqui parece que já estão terminando já ó agora esse cara aqui ele não tá trocando a temperatura né na verdade tá no vácuo só troca a temperatura quando o bloco é do chão e ele não deveria trocar a temperatura com bloco sólido olha bom de termita ele vai aguentar muito tempo aqui até ele dar problema vixi e aí agora foi vamos ver aqui tem um plano cheio já é o suficiente já corta aqui mal pela raiz certo esse cano vai ficar muito gelado quer ver olha a situação desse cano porque ele tá trocando temperatura né com a parte interna aqui bom beleza já começou a jogar para lá os pacotes né de super resfriante eu acho que o líquido aparentemente tem prioridade no envio nunca testei isso mas me parece que o líquido tem a prioridade na entrada e no envio pelo visto né na entrada pelo menos tem né porque eu tô com 1.200 kg aqui de super resfriante travado aqui dentro ó enviou carrega de novo não tá entrando os dois ao mesmo tempo ó entrando os dois ao mesmo tempo e quando envia mas tá meio misturado né parece meio misturado esse negócio de limpar o cano aqui mano é vou falar para vocês é umas mecânicas aqui olha não dá não desce beleza aqui é só esquecer ele continua mandando material para lá que eu preciso para fazer a construção e aos pouquinhos aqui vai saindo né deixa eu passar o caneco do mauro aqui de novo que aos pouquinhos vão construindo com o que tiver disponível e aqui eles não estão alcançando aqui em cima e rapaz sumiu o bloco aqui deixa eu colar aqui em cima de novo aí pronto e remover estruturas aqui ó aqui e aqui nós vamos se prender aí dentro certo vai começar a chegar super resfriante aqui mas super resfriante só vai sair daqui de dentro com um cano e agora é que vai ser o grande macete porque eu vou usar essa área aqui ainda tá com esse problema ainda tá do do material quando você passa o caneco ele separa ponto por ponto as coisas coisas ao invés de fazer uma só por inteiro tá vendo aqui ó tá separando os canos tal é no começo ou se eu não me engano o mauro tinha comentado que era só visual e depois que construía conectava mas depois do nada começou a ficar separado mesmo tá então vocês vão perceber aqui que ó tá vendo os trilhos tal estão construído então se eu pegar e construir agora vai fazer o caminho todo tranquilo então aqui se eu não me engano será que vale a pena eu só resfriar o chão se eu só resfriar o chão aqui ó esse chão do meio eu acho que já é o suficiente porque a comida troca a temperatura com o chão que ela tá né os sólidos é entulhados né eles trocam temperatura com o chão mesmo sem mesmo sem atmosfera e como é que tá os canos aqui para eu já ir separando bom já enviou todo o material e continua enviando rocha ígnea para lá quanto tem de rocha ígnea aqui 204 toneladas tá bom né dá para brincar os materiais sendo entregues de maneira fantasma aqui ó ó tá tá invisível aqui o bloco mas tem um bloco tem uma tarefa de construção do bloco adiabático aqui ó isso geralmente acontece quando você passa duas vezes do caneco se eu não me engano se eu fizer isso aqui ó e eu passar o caneco aqui e aqui de novo a lá tá vendo ele só mas a tarefa tá aqui ainda é um bugzinho visual ó aqui eles estão ficando lotado ainda eu vou diminuir aqui vou tô diminuindo aos poucos tá pra gente ver quantos que a gente consegue manter um pacu feliz aqui eu tô diminuindo metade pela metade tá eu coloquei 20 primeiro agora eu coloquei depois eu coloquei 10 agora eu vou por cinco certo eu quero manter uma população de pacu feliz tá mesmo que seja pouco pacu eu quero manter eles felizes passar o canecão mais uma vez aqui opa chegou mais material quase pronto aqui né aí a ideia seria trocar isso aqui por um bloco de metal e passar um cano de resfriamento aqui eu só tenho tungstene aqui já é o suficiente só confirmar aqui ó é o omelete aqui ele está atualmente a 78.3 graus falar olha ele baixando a temperatura aqui ó tá vendo ele troca a temperatura com o bloco que tá abaixo dele mesmo sem atmosfera parabéns ficou preso aí né que legal e agora como é que você sai daí caramba que eu estudo bloco de aço aqui dentro vez de fazer tungstene eu vou trocar tudo isso aqui para livrar esse aço para mim de volta trocar aqui certo então eu sei já que tá trocando a temperatura é deixa eu limpar isso aqui não tinha aqui um negocinho para jogar todas as tranqueiras para cá eu tirei para fazer a paredinha ali né vou meter um dispensador aqui ó fez de aço né é fez de aço trocando o material aqui dentro tem que mandar mais aço para cá bom de qualquer maneira já vamos fazer a parte aqui do do loop né e o cano eu tenho bastante rocha ígnea já de novo puxar é isso aqui mesmo não tá errado porta aqui é aqui ó aqui ele vem por aqui e sobe aqui certo e aí ele faz o loop aqui beleza essa parte tá certa aí aqui a saída da água das turbinas saída da água das turbinas que padece por aqui e vir aqui tem que lá mandar mais aço tá enquanto o aço tá enviado para cá deixa eu ver aqui ó vamos fazer a parte do encanamento então esse cano aqui é o cano de resfriamento aqui como é tudo no vácuo pode ser um cano comum a gente não precisar se preocupar muito aqui com só preciso colocar um líquido aqui no chão né e vai ter que ser provavelmente super resfriador mesmo porque só ele vai aguentar o tranco aqui então eu vou puxar o cano ele só vai ter que passar ali dentro ali ele vai subir por aqui vai virar aqui e quando chegar aqui ele vai virar outro cano e ele desce para cá de volta é eu desconecto aqui põe uma ponte pronto e aqui o cano radiador ó tá chegando o aço já acho que o aço é o melhor que eu tenho aqui de aço eles não alcançam ali né agora que eu me toquei toma e chapuletada botar duas escadinhas aqui acertou construiu só plugar aqui e aqui e cancelar e aí eu tenho que trazer agora o super resfriador lá de cima ó tá chegando material aí tá tudo misturado agora cano normal mesmo ele vai trazer super resfriante opa para onde o lugar mais perto que eu tenho ponto mais perto de conexão seria aqui né uma ponte mas se eu colocar a ponte aqui em cima a gente sabe que dá problema né com a saída da ponte então ela vai aqui ó dessa forma certo o correto é a ponte morrer em cima né mas eu vou jogar todo super resfriante aqui então tá 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 tudo certo assim é temos um problema onde tá os blocos aqui eu não posso manter esse cano normal tem que ser um cano radiador tem que trocar aqui ó radiador não radiabático aqui tem que trocar aqui tem que trocar e aqui tem que trocar aqui pode ser na hora que não vai precisar trocar aqui não é onde mais aqui e aqui também tem que trocar e aqui e toda área onde vai ter onde vai encostar só trocar se construir a ponte aqui acho que o super resfriante já começa a vir para cá como é que tá a situação aqui dos ovos aqui dentro é nada ai nada o caçamba é nada mesmo cadê aquele monte de ovo que tava aqui dentro já foi tudo tá vendo eles estão dando como lotado aqui ó vamos tentar diminuir um pouco essa população e rapaz o diego tomou a chapuletada da árvore aqui alguém vai salvar o menino eu acho que eu tenho que marcar lá dentro da da alguém tá usando a cama já é isso mesmo tem que marcar ele aqui ó não ninguém vai salvar o menino lá e toma uma chapuletada para você também ainda não começou a desembarassar os pacotes de líquido que tem aqui dentro ainda o super esfriador já tem três toneladas ali ó nossa três toneladas 275.3 esse.3 é aquela funcionadinha inicial da bomba né tá chegando mais rocha aí né então é onde é que foi parar aquele monte de ovo que eu tinha aqui dentro será que já virou deixa eu ver quanto tem aqui a tá tem 500 quilos de isorresina então já virou já já virou dá para ter uma ideia pela quantidade de isorresina que tem disponível né esse é o termômetro tem que esperar o material chegar tá gente tem o que fazer aqui ó tá explicado que o super esfriante não tá saindo achei o problema a boa e velha ponte que não me abandona pronto agora vai sair aí garoto já vem aqui o bichão já menos dos antes e cacetada eu vou precisar de pelo menos uma garrafa dele né para resfriar as turbinas inclusive deixa eu até fazer o bloquinho aqui de de contenção aqui porque esses cabra aqui vão ter que ser muito resfriado ah peraí tem energia aqui não né não tá tá tudo certo então vamos ver se chegou o material deixa eu passar o caneco do mauro aqui pimba opa parece que chegou se mudou parece que chegou como é como é que ficou aqui o líquido peraí que ele não pode dar mais de um giro né tá faltando um cano aqui ó e assim só mais um pouquinho e aqui eu cortar esse cano aqui certo temos um giro já de super esfriante aqui tá perdendo temperatura claro né tá trocando temperatura com o cano aqui eu vou fazer um pacote aqui acho que uns 20 kg deve ser o suficiente 10 20 vou colocar 30 vai 30 tem mais tem mais super refriante lá dentro vou colocar uma quantidade um pouco maior aqui dentro uns 100 kg e aí eu só reponho lá acho que tá bom quanto deu aqui 70 kg tá bom só esvaziar essas turbinas aqui vão ficar super geladas na hora olha o que vai acontecer pimba certo e aqui agora tem a troca de temperatura 6 kg de super esfriante no pé da turbina eu tenho material já não para trocar isso aqui ó só o caneco do mauro que tá tentando pegar o negócio errado isso aqui tá passa por aqui né aí eu tenho ainda já aqui ó tem 1500 aqui ó é que se eu tentar usar um negócio que eu já tenho vai vai ficar né é só pausar tá só pausar acho que isso aqui passa aqui vem por aqui conecta aqui vai por aqui sobe aqui 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 aquele passa pela verificação e faz o loop certo do outro lado aqui a mesma coisa só que eu vou cancelar aqui e já fazer de aço e aí já sumiu meu aço de novo tá de brinqueixo mandei fazer tudo não pô não era para fazer de aço era só aqui é só conectar aqui já tá só cancelar e conectar pera aí foi isso que aconteceu aqui foi isso que eu pausei aí agora dá para fazer certo então esse aqui vem daqui para cá e para cá eu pausar aqui rapidão só para fazer as conexões aqui e aqui eu só cancelo depois é meio chatinho mas fazer o que né vem para cá e aqui vem para cá vem para cá e vem para cá tá agora aqui é só cancelar esses daqui ele cancelou aqui ó porque não tinha construído mesmo aqui ó certo solta e aqui em aqui falta esse cabra ainda e dá para construir assim difícil né escassez de material é um saco e eu joguei a muitos a árvore aqui ó sou terror o que que é isso aqui resina o que aconteceu ai caramba árvore também tocou temperatura e nossa árvore trocou temperatura e cacetada eu acabei de fazer um bloco de resina eu vou ter que trocar tudo isso aqui gente vou ter que fazer o bloco em outro lugar e passar a comida pelo bloco pode esquecer deu ruim o plano mudou caramba eu pensava que eu não sabia que era o bloco do meio que ela trocava a temperatura chamada essa resina coletar coletar aqui deixa eu só marcar esse cabra aqui antes que eu esqueça e coletar somente tudo agora eu tenho que esperar ela voltar para abaixo de menos sem essa resina que eu posso mover ela para cá e isso aqui sai daqui e tem que mudar aqui vou ter que fazer um bloco de resfriamento fazer tipo aqui ó a pior que eu tô na escassez de material vou trazer mais material para cá tá peraí que eu já voltar tá embaçado aqui e eu tava pensando aqui na verdade eu tô vacilando né eu não vou colocar isso aqui abaixo de menos sem eu vou colocar isso aqui abaixo de menos dezoito pô não tem porque eu ter feito isso aqui é só é só era só por enquanto só que ia dar esse problema pode continuar assim é só eu não não dropar a temperatura aqui tanto então aqui quando tiver é liga toda vez que tiver abaixo de sei lá menos menos 30 acima na verdade acima de menos 30 e não faz sentido pô tá faltando aqui mano que não tá tá vendo construir esse troço aqui aqui dá para fazer de a feijama alguma de ouro e esses fios aqui também é tudo conectado né aqui aqui vendo os fios estão tudo bagunçado na pausa aqui é assim não é aí é só cancelar agora aí isso aqui como é que ele isso aqui mesmo é esse fio aqui tem que conectar em qualquer transformador mas eu não tenho transformador aqui nessa área a árvore já voltou quantos pacu tem aqui atualmente se a água fica é peraí que eu tenho que ver quanto é que tá a água lá dentro lá né como é que tá o oxigênio aqui ó 123 kg de oxigênio já já eu preciso liberar de novo a água para cá já deu uma baixada outra vez que cada vez que eu construo blocos aqui eu diminuo a quantidade de a água aqui né eu vou matar alguns pacus aqui fazer uma mini limpa aqui o pacu não revida né e é igual tijolo deixa eu ver que eles estão desistindo no meio do caminho e porque que estão voltando essas plantas elas não estão sofrendo nenhuma mutação genética não ainda não né porque que eles estão desistindo de voltar eles estão proibidos de passar nessas portas aqui não estão proibidos e os pacus não estão ficando fora do alcance deles ok já é esperado a verdade é que a árvore ia dar problema de novo tá mas calma é porque aqui é porque sou terror dessa vez não é mais temperatura que a árvore tá menos ai ai caramba resina sai do meio dela a resina sai do meio dela é não vai ter jeito vai ter que ficar a resina congela quanto peraí vamos lá calma e aí a gente sabe qual que é o limite que a gente vai poder trabalhar e rapaz 20 graus e não vai rolar vai ter vou ter que fazer o esquema mesmo de congelar fora daqui vai ter que ter um bloco separado para congelar a comida provavelmente aqui ó ó caiu uma semente só porque eu falei ó caiu uma semente de mutação aqui ó só porque eu falei como é que eu vou fazer isso aqui eu vou ter que trocar o chão né vou deixar assim para os duplicantes aqui não se machucar e a gente vai ter que fazer algum esquema para resfriar essa comida provavelmente do lado de cá passar uma escada aqui fazer um bloco de resfriamento eu deveria fazer do outro lado aqui né não faz sentido fazer pular de cá pô não faz sentido marcelo fazer pular de cá já tá tudo aqui o cano já tá aqui ó fazer aqui ó essa escada aqui só subir direto aqui e a gente faz o bloco de congelamento aqui ah que barulho chato um dois três quatro cinco eu acho que eu acho que é o suficiente um dois três quatro cinco aqui agora é só mudar e essa saída aqui para cá né aqui agora é só fazer isso aqui ó aí tá bom tem 23 toneladas já de rocha aqui é aqui e aqui ó e cano radiador assim certo tá preso aí não tá os pacos estão felizes agora beleza dócil e com medo do alimentador então tô tudo feliz pode cancelar a reprodução agora tá no talo aí voltou de novo a produzir óbvio eu vou deixar isso aqui soterrado por enquanto tá para os duplicantes fazerem as construções tudo aqui bom vamos lá e aí aqui agora é o seguinte é essa saída aqui ela continua aqui mas agora o trilho se não vou ter aspa esse trilho né esse trilho ele vai fazer esse caminho aqui vai dar certinho e pimba mandou certinho o bloco aqui já tá menos 82 um tempão sem produzir ovos né tem pacu com 19 anos de idade aqui já e não tinha ovo ainda aqui então e aqui como é que eu vou fazer isso aqui agora vou ter que não vai ter jeito vou vou ter que fazer um não tem jeito que eu vou ter que fazer um transformador aqui não vai ter jeito tem que fazer ele aqui e dar um um resfriamento para ele bom eu acho que eu posso esfriar ele com uma placa de de condução né placa de condição não esqueci o nome do negócio lá eu faço ele já já não tenho mais faço ele aqui ó se eu fizer ele de ouro ele aguenta um pouquinho mais de temperatura e troca a temperatura mais fácil também faria ele aqui aqui passa de dois não não passa não tem perigo do do cabo quebrar e aqui eu vou fazer isso aqui tá aqui e aqui eu vou colocar logo dois né porque você sabe como é que é a condutividade desse troço aqui né desse painel de condução né não é das melhores aqui vamos filho e aqui vai dar um players aqui dá um players aqui aí certo aquele já começa a dropar a temperatura dele cabo condutivo dando entrada aqui isso aqui não precisava nem ter sido construído isso aqui é resquício da onde foi feita essa blueprint né e só puxar um cabo condutivo aqui temperatura do bloco menos 85 vou ter que abrir e se eu abrir esse vapor vem para cá então é melhor que eu não abra dá para pôr escada aqui aqui eles alcançam até ali ai que droga faltou dois negocinho aqui para ser construído eu acho que eles alcançam um daqui dessa altura mas o outro acho que não vai alcançar tá alcançou boa pronto bloco de resfriamento pronto que é isso né acho que por enquanto nós vamos ainda ter alguns probleminhas agora eu tenho outro outro outra coisa aqui que eu não parei para pensar e agora que eu me toquei se a temperatura da comida se a árvore transfere a temperatura da nossa comida e para resina tá menos 28 essa isso aqui vamos ver ó um transfere transfere todo esse trabalho foi para nada nesse episódio todo esse trabalho foi para nada toda vez que ele tentar comer a lá ele vai fazer resina ai mano que saco tem que deixar no naturalzão mesmo mano que perda de tempo esse episódio meu deus do céu é então é isso se estragar estragou finalizando por aqui e a gente se vê no próximo episódio valeu falou